Música Esse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar Música Ainda desiste em você que eu não amo Sou metade sem você Um ano amor, meu bem na fama Música E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher Música Música Mon amor, meu bem na fama Mon amor, meu bem na fama Música 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 Música